A Salamandra Appellates Nordic Fire, Chown, é uma excelente opção para aquecer o seu espaço com eficiência e estilo. Com um design elegante e moderno, esta salamandra possui três vidros que proporcionam uma ótima visibilidade do fogo, criando uma atmosfera acolhedora e agradável na sua casa. Além disso, a potência de 7,2 kW garante um aquecimento eficaz, tornando-a uma escolha ideal para manter o ambiente quente nos dias mais frios. A utilização de pellets como combustível também a torna uma opção mais sustentável e económica. Para mais informações, visite o nosso site.